A nossa festa, nosso ritmo, nossa dança Eu tô achando muito incrível, ontem é o fim, mas não era o festival e eu já tinha sentido uma energia muito boa E tá aqui pra mim, é um sonho, realização de um sonho, é uma oportunidade de tanto, tanto que eu agarrei ela com unhas e dentes E vim viver isso daqui, tô amando, mas não vou mentir, tô à espera da Isabelle arrasar aqui hoje É claro que o Matheus tinha que estar aqui, né, homenageando a Isabelle, tá linda essa camisa? Tá linda, nada mais justo, né, tem que representar a minha mulher, Deus o lindo, coisa mais linda Olha, tava com saudade dela, né, que ela tá numa correria louca, você também, né Fiquei 20 dias longe dela, hoje eu pude ficar 10 minutos, pude dar um beijo, desejar boa sorte Mas eu sei que é por um bem maior, né, isso aqui é a vida dela, é uma coisa que ela me ensinou a gostar E eu tô completamente apaixonado, quero poder vir mais e mais vezes, incentivar as pessoas a virem aqui também É incrível tudo isso que eu tô vivendo A Isabelle com certeza deve receber muitas declarações de amor, já já ela vai entrar aqui na arena Mas ela vai assistir o paneiro, manda uma mensagem pra ela de sucesso, boa sorte, que ama muito, vai Ela vai assistir Meu amor, hoje eu tô aqui vivendo esse sonho contigo, que é o teu sonho, que eu aprendi a sonhar junto Eu tô muito feliz de ter acompanhado a tua preparação E agora tá aqui me arrepiando, já me arrepiei antes nas prévias e agora com certeza vou me emocionar muito Eu amo muito, meu amor, espero poder viver muito tudo isso contigo Se Deus quiser formar uma família, olha aí, ó Mas eu tô muito feliz mesmo Toda sorte do mundo, eu tenho certeza que tu vai arrasar aqui dentro agora Eu vou tá gritando, vou ficar sem voz Primeira vez na ilha e eu fiz questão de mim no modo bem raiz Eu vim de barco Quando eu avistei eu já emocionei, não teve jeito Hoje, em menos de 20 minutos eu já tava chorando também Isabelle fez eu ter, eu vou emocionar Um carinho maior ainda e eu não sei o que é que eu vou sentir vendo ela dançar Estamos assistindo Caprichoso, quem é maravilhoso Pra quem é caprichoso, né Esse festival é sensacional de qualquer jeito, né Então assim, mas tô esperando o meu garantido Agora eu sei que esse ano você conseguiu vir um pouco mais cedo Vai conseguir curtir aí mais de uma noite, né Esse ano pelo menos duas eu vou conseguir Saudades da época que eu conseguia ficar de três, né Mas vem aí em algum ano, com certeza Sharon, mais um ano em Parintins Mais um ano e virei todos os anos que eu puder Agora eu sei que você tava ali na frente toda emocionada assistindo Caprichoso, né Cara, é porque assim, eu fico emocionada com tudo O festival no geral, mas o Caprichoso ele me pega num lugar Que eu não sei explicar Faz parte, o Boi escolhe, né O Boi que escolhe Mas me escolheu, foi verdade isso Que falaram, olha, primeira vez que eu vim Boi, te escolhe, não escolhe Eu assisti o Garantido e eu fiquei enlouquecida Porque eu acho o Garantido incrível Eu amo o Garantido E aí depois eu tô caprichoso e eu me derreti Eu falei, ah, ele me escolheu Aconteceu Mas agora o Garantido vai entrar e eu vou ficar emocionada Porque na verdade o que eu amo é a vibração desse festival Cultura pervendo Eu acho que assim, é uma das coisas mais lindas que eu já vi E olha que eu vivo o Carnaval Eu vivo o Carnaval, mas aqui é um negócio sem explicar Só vindo pra cá pra sentir Vive amor, e mais um ano em Parintis que a gente ama Claro, sempre, né amigo Eu costumo dizer que a gente espera por esse dia o ano inteiro Então finalmente chegou Agora eu sei que você trouxe alguns amigos, alguns convidados, né A Ana Clara tá aí também Sim, a gente tem essa missão, né Que é expandir ainda mais a visibilidade do nosso festival Então assim, a gente trouxe o Lucas Self, a Chegando Edgama, a Tamires Borsan E a gente tem a intenção de fazer assim Bom, já que a ilha não comporta o Brasil inteiro Que tal convidar pessoas que possam mostrar o nosso festival pro Brasil inteiro? Agora eu sei que tem um coraçãozinho Que na verdade se transformou numa estrela A Malu é caprichosa, né Gente, amigo, ela é muito caprichosa Mas é um amor genuíno, sabe Ela pega o boizinho negro e começa a dançar, balançar Olha a mãe orgulhosa Eu fico chocada porque eu passei por isso, né Eu nasci numa família caprichosa e agora passar isso pra ela é tão lindo E algumas pessoas até falam bem assim E se ela ficar adulta e resolver ser garantido? Olha, só o fato dela amar a nossa cultura, o nosso festival, eu já fico feliz Olha só quem também tá aqui em Parintis Pela primeira vez, né, Xamã? O que você tá achando? Me conta Sensacional, experiência incrível Potência cultural esse festival Já escolhi meu boi já Ah, você é garantido? Garantido, pô Roubou teu coração? Roubou meu coração, pô Rapaz, muito emocionante Tô bem, eu não sei nem o que tem nem o palavra pra falar O quanto eu gostei de estar aqui Tô impressionado com esse festival Incrível o que tá acontecendo aqui em Parintis Né, a organização, as alegorias Tudo muito bem organizado E assim, tá babado, falei Agora, eu sei que você tá vendo pela primeira vez Mas teu coração já tem algum boi preferido? É, eu garanti É, eu garanti Tô muito feliz de estar aqui, cara Minha primeira vez no Festival Focólico de Parintis Tô muito orgulhoso do que a gente faz na Arena Esse festival é incrível A galera, eu tô emocionado, cara Agora, esse foi um ano muito especial pra você Por conta de Renascer E tem mais uma novela vindo aí, né? Mais uma novela Volta por Cima, nova novela das sete Eu tô no elenco A novela estreia em setembro Tô muito feliz, muito empolgado Um personagem completamente diferente E o meu personagem deu com esse ano em Renascer Eu acho que vai ser muito bonito E a gente tá lá representando o Amazonas mais uma vez, mano É muito global, Brasil Parabéns, amigo Sucesso, meu Lindo festival pra todo mundo Pra você, meu amigo Aproveita, aproveita Que eu sei que você gosta Aproveita, bora, bora Tá lindo, tá lindo demais